Essa aqui é a Virgínia, é uma corretora que veio aqui no estado do Rio se profissionalizar para adquirir conhecimento como perita avaliadora. Ela está plenamente capacitada agora para desenvolver as avaliações oficiais e essas oficiais na sua região, na sua cidade. Podem confiar a ela os trabalhos que vocês enviarem. Ela tem a competência e o conhecimento para exercer essa atividade. Ela é uma corretora dedicada, que assimilou os conhecimentos e com toda a convicção vamos preparar um ótimo trabalho de avaliação dos bens e modos que vocês necessitarem. Vamos avaliar o terreno pelo comparativo. Está escrito em exercício complementar, nós vamos fazer ele em aula agora. Então, leem comigo aí na página 33, vocês estão avaliando o terreno com a seguinte característica. A testada, a frente dele é 12 e a profundidade é 33. Então, a área do terreno, embaixo, pode mostrar onde está lá 12 por 33, 396 metros quadrados. Foi feita uma pesquisa de 9 amostras. Vocês vão achar o valor do metro quadrado da 9, somar 9, dividir por 9. Mesma coisa que vocês já fizeram. Está ali o resultado da divisão. Então, copiem ali e façam o exercício e ele está todo ele montado. Tá?